ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Olá, o Jornal em Tempo de hoje destaca, espera nos bancos, greve dos vigilantes prejudica atendimento na volta do feriado. E a categoria não recua, a paralisação deve continuar até que os empresários aceitem negociar. Corpo de homem desaparecido desde segunda-feira é encontrado na Orla de Manaus. Micro-ônibus alternativo tomba do Distrito Industrial e por pouco passageiros não ficam feridos. Flagrante, quadrilha é presa na ponte Rio Negro depois de um assalto frustrado em Manacapuru. Resultado da lei seca, mais de 40 carteiras de habilitação são suspensas. E quase 300 carros apreendidos na capital. E ainda a quarta-feira de cinzas é marcada pela abertura da Campanha da Fraternidade da Igreja Católica. Eu sou Marcela Rosa e o Jornal em Tempo já está no ar. Olá, na volta do feriado longas filas e muita espera nas agências bancárias. A greve dos vigilantes prejudicou o atendimento no primeiro dia útil depois do carnaval. Cerca de 10 mil pessoas foram prejudicadas. O aviso estava na porta. Horário diferenciado no carnaval. Os bancos só voltaram a funcionar nesta quarta-feira. Ao meio-dia, as filas estavam enormes. Mas poucas agências abriram devido à greve dos vigilantes. Nessa aqui foi preciso a ajuda da polícia militar. Nem assim este mototaxista conseguiu atendimento. Está ruim. A fila está a quilômetros. Não tem como hoje efetuar esse pagamento. Amanhã o banco está mais tranquilo. A greve pegou o seu Francisco de surpresa, que agora não sabe se vai conseguir pagar as contas antes do vencimento. Hoje está vencendo dia 13, né? Tem uns que venceram dia 11, mas 11 foi feriado, né? Aqui a fila está ultra grande e faltam funcionários para atender. Cerca de 100 agências ficaram fechadas hoje e pelo menos 10 mil pessoas foram prejudicadas. 6 mil vigilantes estão em greve. Eles reivindicam o pagamento de um adicional por periculosidade. Nós até abrimos mão da retroatividade para discutir agora. Nós queremos que eles paguem os 30% e a gente marca uma data para começar a discutir o que ficou para trás, para que eles também paguem, porque o sindicato jamais vai abrir mão do direito do trabalhador. Segundo o presidente do sindicato dos vigilantes, eles já recebem 20% por periculosidade. A lei 12.740 garante 30, mas só deve começar a vigorar depois que estiver regulamentada. Por isso, não existem motivos para que sejam pagos os retroativos desde dezembro do ano passado, quando a lei foi publicada. Não existe retroativo. A lei é bem clara quanto a isso. Ela precisa de regulamentação. Após essa regulamentação é que inicia o pagamento. Vigilantes, bancários e representantes do sindicato devem se reunir ainda nesta semana para tentar um acordo sobre o funcionamento das agências. Por enquanto, elas continuam fechadas. O corpo de um homem que estava desaparecido desde segunda-feira foi encontrado na Orla de Manaus. A repórter Maiara Rocha tem outras informações. Olá, Marcela. A princípio, segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas fatais no naufrágio do barco Antônio Salles, aqui próximo à Ponte Rio Negro. Mas durante o estamento da embarcação, o corpo de Isaías Maximilian Bentes, de aproximadamente 30 anos, foi encontrado boiando próximo ao local do acidente. O corpo dele só foi encontrado ontem porque as buscas estavam suspensas. Elas estariam colocando em risco a vida dos mergulhadores. Nós conversamos com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros. Ele falou que medidas já foram tomadas para reverter a situação. A gente fez uma varredura aí nos camarotes, só que a gente não conseguiu fazer por completo em virtude da falta de segurança. A embarcação estava em pé, ela ainda não estava estabilizada. Então, a gente necessitava de um equipamento, de um guindaste para fazer a estabilização dessa embarcação, para a gente fazer um trabalho com mais segurança. Porque se essa embarcação tombar com o mergulhador dentro, o mergulhador pode ser mais uma vítima. Então, a gente suspendeu o trabalho e ficou condicionado a esse guindaste para estabilizar a embarcação, para a gente fazer uma busca mais detalhada. As buscas continuam para saber se há outras vítimas na embarcação. Mayara Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigada, Mayara. Na zona norte da capital, um casal tentou furtar uma casa. Os vizinhos perceberam e conseguiram impedir que a mulher fugisse do local. Ao chegar em casa, a dona Lília encontrou o local todo revirado. Eu estava na casa de uma tia minha, né? Quando a dona, a proprietária da casa, ligou para mim falando que ela estava na delegacia, que tinha entrado dentro de casa, feito um assalto, né? E aí pediu para mim para lá reconhecer o que tinha pego dentro de casa, né? Suelen e Rosana Castro, de 20 anos, Elisângelo dos Santos, de 24, empurraram o ar-condicionado e entraram pela caixa. Eles usaram esta tampa de concreto para subir. Depois de quebrar os móveis e revirar as roupas, abandonaram o local. Mas foram vistos por este vizinho. Ele perseguiu o casal neste carro e, com a ajuda de outros moradores, conseguiu deter a mulher. Aí vim e voltei para cá, para casa. Quando chegou mais ou menos na metade de ladeira, ela tão esperta conseguiu abrir a mala do carro e pulou da mala do carro, né? E saiu rolando na pista. O que aconteceu? Parei, meu vizinho com a minha mulher foram. Ela tão rápida de novo correu e eles conseguiram pegá-la. Suelen foi trazida aqui para o sexto de Ipna Cidade Nova. As pessoas que vieram testemunhar o caso viram que o companheiro dela estava escondido aqui do lado de fora. E ele acabou também sendo preso. Os materiais roubados, como joias, objetos de beleza e roupas, foram recuperados e devolvidos à vítima. O homem e a mulher vão responder por furto. Os dois foram encaminhados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Daqui a pouco, o micro-ônibus tomba no Distrito Industrial. E ainda, o resultado da lei seca rigorosa neste carnaval, 300 carros foram apreendidos na capital. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto